Eu não devia te querer, mas eu te quero sem poder Eu não devia te amar, mas tô te amando sem pensar O que é que a gente faz agora? Tá tudo certo pra fazer errado Esse sorriso tá me dando corda e a razão já grita Eu não devia te querer, mas eu te quero sem poder Eu não devia te amar, mas tô te amando sem pensar O que é que a gente faz agora? Tá tudo certo pra fazer errado Esse sorriso tá me dando corda e a razão já grita Corre logo pra abraço Quando as vontades estão iguais A gente não pensa, vai logo e faz Faz o que o coração pede, faz o que o desejo manda Quando as vontades estão iguais A gente não pensa, vai logo e faz Faz o que o coração pede, faz o que o desejo manda Faz o que o coração pede Uma noite e dois loucos rolando na cama E nós estamos agora com Tiago Lima Tudo bem, Tiago? Tudo bem, prazer. Obrigado, viu? Muito feliz aí pela entrevista, obrigado pela visita E vamos cantar um pouquinho pra todo mundo aí Espero que todos gostem, viu? Com certeza vai amar, viu? E o programa Zapacaltra, assim, ó Agradece de coração pela oportunidade, né? Por você também receber a gente aqui na sua casa, né? Abrir as portas pra nós Olha, é sempre interessante a gente demonstrar que somos pessoas comuns, né? Que temos aí o nosso dia a dia igual, parecido, né? De todo mundo que tá aí querendo o início de uma carreira, né? Um trabalho, com certeza, sério Essa música aí a gente gravou agora Foi lançada o dia 14, né? Desse mês aqui, mês de dezembro E com certeza tem mais novidades aí pro início do ano Só que essa música é pra aquecer Aqueceu o mercado e eu tenho certeza que Compositores maravilhosos, né? Que nos cederam a música aí Junto com uma equipe muito grande E de muita competência Que vai fazer esse trabalho aí Com certeza andar rápido e vai longe Ai, se Deus quiser E você, de onde? Conta pra gente um pouquinho E quantos anos você tem de carreira? Olha, ainda bem que é de carreira, viu? Ainda bem que é de carreira Olha, na verdade sou de Guarulhos mesmo Nasci em Guarulhos, mas fui criado no interior Ali pro lado de Corderópolis Depois voltamos a morar aqui pro lado de Guarulhos E de carreira, vou colocar uns 20 anos aí de carreira Claro que eu tô com 25 anos agora, né? É isso que eu ia falar Você começou com uns dois aninhos? Mais ou menos, tá vendo? Isso é amiga, tá vendo? Eles ficam com inveja, eles não estão vendo O pessoal tá ali do lado fazendo careta Pé de pêssego, né? Caída, atropelada Pêssego atropelado Quando cai do pé Ai, Tiago, isso é demais Imagina que... A gente fala a verdade, né? Mas claro que 38 aninhos, né? Mas não parece não, menino Parece não? Não, qual é o segredo? Bomba Não, brincadeira É... Alimentação Alimentação Não é? Alimentação Academia Né? Mas claro que algumas línguas vão falar que é bomba Né? Com certeza Mas não, não Mas vem cá, então Quantos anos estão de carreira? Uns 22 anos de carreira, né? Na verdade Como cantor aí Vamos falar Só como cantor Uns 15 anos Mas antes disso Eu já tocava com todo mundo, né? Tocava bateria Teclado Percussão Algumas coisas assim E a gente acompanhou várias carreiras, né? Até de pessoas que hoje estão aí no auge Como o Vitor Urel Edson Guilherme Santiago A gente Em alguns shows aí Conseguiu acompanhá-los, né? Mas claro que quando a gente quer seguir um caminho nosso Algumas portas se abrem e outras se fecham Né? Não é fácil Mesmo tendo conhecimento E mesmo tendo contatos Né? Porque a gente se torna também Eu não digo que é um concorrente Mas é mais um no mercado E até mesmo o mercado faz essa pressão Para separar aquelas pessoas que querem isso de coração De verdade Ou só por parte financeira Né? Dentro de um país onde se viveu e ainda viveu, né? As sequelas aí de uma crise Todo mundo começa a procurar aquilo que dá dinheiro E acaba atrapalhando aquilo que faz Quem faz por coração A gente faz por amor, né? A gente faz por amor e também faz Porque nasceu para isso E batalhar nesse meio também A gente sabe que não é fácil, né Tiago? Fora que a gente não tem um horário específico para descansar, né? Não tem Muitas vezes a gente chega aí 4, 5, 6 horas de um show E às 7, 8, 9 de repente já tem que sair para um outro compromisso Exatamente Então a gente que tem vontade mesmo de fazer isso Tem que estar totalmente disponível para esses trabalhos Que não é só cantar, né? Tem a parte de divulgação do trabalho Tem a parte de correr atrás de colaboradores e tudo E graças a Deus aí Deus tem me ajudado E hoje tem colocado na minha vida pessoas que estão querendo ajudar nessa carreira E uma dessas pessoas aí Eu tenho que agradecer que já está aqui Que é a Kelly Vou dizer brincadeira Ó, o Gauchão Alô, o Gauchão Tem que trazer ele aqui para dar um tchau Tem que trazer Vem aqui, Gaúcho Vem aqui, vem aqui, Gaúcho Eu chamo de Gaúcho, mas tem gente que chama de mineiro Tem gente que chama... E não é nenhum deles, viu? Olha aqui, gente Olha ele Empresário aí, ó Empresário, tudo bem? É isso aí, estamos juntos Você acertou, viu, rapaz? Eu acredito que sim Acertou, meus parabéns Então, tenho que agradecer as pessoas que acreditaram no nosso trabalho Que acreditam ainda nessa parte cultural do nosso país Porque é complicado Eu tenho certeza que são pessoas que... Não é porque não tem o que fazer ou não tem onde gastar Mas que também são empresários que acreditam ainda no bom trabalho E que junto com a gente sonha Porque não é fácil Não é fácil, viu, gente? Quem canta, quem está nesse meio sabe que não é fácil, né, Tiago? Sim, sim E tudo é muito caro Tudo é muito caro Porque hoje, para você batalhar nesse meio Você não pode chegar e fazer uma gravação comum Num lugar comum E tentar conquistar o espaço junto com uma pessoa Que está aí no seu alto escalão, no seu alto nível Então, para a gente se adaptar A gente tem que rebolar Mas a gente tem sorte Olha só, um programa com uma audiência dessa Convidando a gente aí para estar contando um pouquinho da nossa história Claro que a gente dá uma pincelada Mas a gente tenta fazer o melhor também Porque a gente sabe que o retorno vem Eu agradeço muito, viu? Muito obrigada E eu fico muito feliz, assim, em poder fazer parte da sua história Isso é de coração mesmo, viu, Tiago? Já é a nossa nova parceira, não é isso? Com certeza A Kelona, ela está lá, que sempre está ajudando aí a gente também Indicando A Kelly tem contato de todo mundo, viu? Essa mulher é demais Essa é É assim, para você falar assim Não, eu quero cantar Ou você sempre cantou, desde pequenininho Conta um pouquinho também da sua história Legal, eu comecei com mais ou menos sete anos e meio a estudar música Sempre gostei de música Trabalhei com música a partir dos onze anos Que eu dava aula de teclado, de piano ali na Chefa Curso, na Praça da Sé E fui crescendo aos quatorze para quinze anos Já comecei a tocar na noite E a gente toca um pouco de tudo De reggae, de pop, de rock Aí vai se envolvendo Porque a gente ainda não tem aquela Mas, claro que sempre gostei do sertanejo Por quê? Morando com a avó, interior, essas coisas A gente fala meio porta-porteira e portão Meio por quê? E aí, claro que a gente vai voltando às raízes Quando vai crescendo, vai vendo que a gente tem um estilo próprio E tem aquilo que a gente mais prefere E mesmo antes de vir todo esse modismo para o lado do sertanejo E até mesmo essa vitrine onde o cantor sertanejo é o cantor que mais ganha A gente escolheu porque é o que mais nos toca E é por isso que a gente entende que faz a diferença Não por cantar melhor, ou porque está fazendo um trabalho melhor Ou por ter um investimento Mas, na verdade, fazer porque gosta, porque ama E isso reflete, né? A música em si já fala que a música expressa o que o autor sente Se a gente for pensar em teoria E música é a arte de manifestar os diversos sentimentos de minha alma através do som E a minha alma tem que amar, tem que gostar E a gente gostando, a gente vai refletir isso E bora então cantar mais um pouquinho para nós? Bora! Então bora, escolhem uma música, uma moda boa, né galera? Uma música que todo mundo conhece Vamos de Bruno Marrone? Pode ser? Pode ser assim então Caminhei sozinho pela rua Falei com as estrelas e com a lua Deitei no banco da praça Tentando te esquecer Adormeci e sonhei com você No sonho você veio provocante Me deu um beijo doce e me abraçou E bem na hora H No ponto alvo do amor Já era dia e o guarda me acordou Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me bata, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Rapaz, você é corajoso, hein? Eita! Se é pra ferir, vão ferir, né? Nossa senhora! Show demais, viu? Parabéns mais uma vez Obrigado, obrigado, viu? E vem cá, Tiago Contem pra gente aí Então sobre esse trabalho seu aí Quantos trabalhos você tem assim CD? Ou esse é o primeiro? Na verdade eu já tenho outros CDs, né? CD gravado mesmo Eu já tenho um Que chama Guardanapo Vira Lenço Aí estamos agora lançando a música Vontades Iguais E já com o DVD gravado Mas será lançado o ano que vem Que é logo ali, né? O ano que vem já tá aí Que também a gente tá escolhendo aí Um nome aí E tá fazendo toda uma campanha Então aguarde aí Que vocês vão ficar sabendo A gente não pode dar muitos detalhes do CD Vamos falar da música nova, né? Mas antes mesmo do CD Guardanapo Vira Lenço Já tinha outras músicas Que já tinha gravado Mas não tinha fechado um CD inteiro Então como eu já tinha um parceiro Cantava comigo A dupla chamava Thiago Lima e Rafael E a gente saia pra tocar todas as noites E uma noite aí Como toda a história de cantor sertanejo A gente voltando do show Ele veio de carro diferente Dormiu no volante E veio a falecer Batei o carro aqui na Dutra Próximo do pedágio da Dutra Ele tinha 26 anos Uma criança É E ali Levou o sonho, né? Ali o sono e volante Levou o sonho de uma família inteira Porque o sonho nosso É o sonho da nossa família também, né? Os parentes sonham e vivem com a gente, né? Toda essa luta Todo esse sofrimento Que muitas vezes Em cima do palco a gente tá rindo Mas tem toda uma história, né? Por trás E então a gente Sempre tá querendo levar o melhor E naquele dia a gente fez um show Ele queria agradar uma pessoa E foi até Santa Isabel, né? Mesmo com o sonho falou Eu vou e volto Foi Mas infelizmente não voltou A dupla chamava Thiago Lima e Rafael Por um tempo eu parei de cantar Voltei a tocar E aí depois o pessoal Ah, volta a cantar Volta a cantar Volta a cantar E eu acabei voltando a cantar E foi onde eu assumi o Thiago Lima Só que não tava rolando muito E uma professora de canto minha Que dava aula pra mim e pra ele Falou assim Eu vou te dar uma força E eu vou cantar com você E montamos então Thiago Lima e Rafael lá Só que ela gostava muito do rock Do pop Essas coisas E é aquilo que eu falo É raízes, né? E ela falou assim Olha Eu gosto, mas não gosto Eu falei Então vai pra aquilo que você gosta, né? Exatamente, né? E aí ela acabou voltando Hoje ela É a Roberta Coentro É uma pessoa assim Mega influenciada também Mas na parte pop Rock Canta muito E direto tá em destaques aí E tem um belíssimo trabalho também E hoje eu tô só como carreira solo Thiago Lima Então assim Eu tô muito feliz Muito feliz mesmo Essa semana mesmo Quando lançou a música Vontades Iguais Liguei pros parentes do menino Mostrei a música Eu falei assim, ó Isso daqui também faz parte Mesmo depois de muitos anos Ele também tem uma contribuição aqui Então assim O pessoal vê que foi de verdade E eu falo que parceria é um casamento Veja assim que você e o empresário Tem uma relação muito bacana Fala pra mim então um pouquinho Como surgiu Como você conheceu Pode contar como é que eu conheci? Pode Tava chorando na beira da estrada Ah tá, que susto Olha lá Acho que era eu, viu? Acho que era eu E o rapaz veio me socorrer Não, um amigo em comum Uma pessoa aí Fez uma festa E convidou A gente foi Tem o costume sempre de se reunir Fazer a festa do quilinho Traz um quilinho daqui Que eu levo um quilinho de lá E aí nessas reuniões Aí ele falou assim Ó, eu vi um amigo meu aí Não liga não, né? Ele é assim mesmo e tal Beleza No final, final Vocês vão ver que é um cara legal Então eu tô esperando Pra descobrir esse cara legal ainda E aí ele foi lá A gente se conheceu Ele foi ele O filho dele, né? E teve toda uma história Que eu não vou contar Né? E a gente começou a conversar Ele começou a frequentar Minha casa e tudo e tal E ver que eu trabalhava com música Começou a se interessar Ele falou assim Vamos conversar A gente conversou Mostrei a proposta pra ele Ele fez algumas reuniões Com algumas pessoas Que podiam nos ajudar E influenciar na carreira E estamos aí Conheço ele mais ou menos Uns dois anos, né Gaucho? É isso aí? Uns dois anos Mas esse trabalho Iniciamos faz uns quatro meses Sim, uns quatro meses Uns quatro meses aí Que a gente deu Um pontapé assim Pra uma outra fase Vamos falar assim Que em vez de subir uns degrazinhos Subimos andares de elevador Graças a Deus, né? Amém, amém Porque eu digo que elevador Porque a gente mudou o material Fomos atrás de equipe de foto Não é, né? Olha, tô dando entrevista aqui Pra uma pessoa tão importante, né? Que já também vai fazer Subimos mais uns dois degrauzinhos Se quiser De elevador aí Com certeza E eu sei que pra essa mudança Teve, assim, uma força muito grande Da parte dele Por quê? Porque não faz parte do ramo dele, né? Não faz parte da família dele E claro que ele entrou Como um investidor E um empresário Sabe aonde gastar Sabe até onde chegar E é o que faltava Muitas vezes pra gente, né? O cantor, ele tem muito medo De repente de fazer uma parceria Porque ele fica pensando assim Ah, mas eu sei que eu vou dar certo Não, eu vou fazer esse negócio Acontecer sozinho Porque depois sou só eu Né? E a gente acaba esquecendo Que não é assim Não é assim Não é assim A gente tem que somar, né? Somar forças aí E dividir Delegar tarefas E tem lugares que Tem coisas que eu sei fazer E que ele não vai fazer E tem coisas que ele sabe fazer Que eu não vou fazer Então, assim É parceria Não é sociedade Não é É parceria Aonde a gente conversa E vê Essa relação que a gente tem É mais do que profissional É de amizade por isso Por respeito Respeitar E entender Que o papel dele É mais importante Do que ego Do que vontade De fazer um trabalho Sozinho E sozinho A gente chega Em lugar nenhum É tão bom Quando a gente encontra Alguém que aposta na gente Que acredita na gente Porque muitas vezes As pessoas Mesmo vendo que você Talvez tem um talento Muitas vezes as pessoas Não querem falar Mas quando você encontra Uma pessoa que aposta em você Você trabalha até Assim, sabe? Mais confiante Com certeza Com certeza E eu tenho certeza Que depois desse trabalho todo Vocês vão ver Que a mudança que teve Na verdade a pessoa é a mesma A gente trata do mesmo modo Mas aquilo que a gente pode entregar Acabou mudando Exatamente E agora Com o programa Zapa Com certeza Até meu cachê vai mudar Ah, que lindo Agora Olha Se preparem Enfia a mão no bolso Que agora Tomar é cara Gaúcho Pede uma música Para o nosso moço cantar Vai Pede uma música Pede uma moda E agora Das novas das veias Agora Nossa Que da hora Tá vendo Essa música aí É do CD antigo Antigo É antigo Tem um ano Que eu gravei Na verdade Fiz o lançamento Dia 26 de outubro De 2018 Foi muito bacana A gente fez ali Aqui mesmo na cidade De Itaquera Próximo aqui de Guarulhos É Foi uma festa Para 250 pessoas Só que tinha 780 Que legal, hein? É Festa assim A gente sempre que convida mais Porque sabe que vai ter As pessoas que faltam, né? E graças a Deus Levaram os amigos Foi muito bacana Foi muito bacana Então vamos fazer assim Virou a esquina Me viu A perna tremeu Que eu sei Sua voz quase não saiu Pra responder o oi Que eu falei Sei que você lembrou Da gente se amando Da cama Batendo dos copos Suando Seu fogo subindo E eu apagando É desse jeito mesmo É desse jeito mesmo Galão que leva gasolina Nunca perde cheiro É desse jeito mesmo É desse jeito mesmo Boca que já relou a minha Não esquece do meu beijo Eita Eita modana, hein? É E agradecer, né? Por você estar recebendo a gente E eu vim te trazer um presentinho Olha só Programa ZapaCautry Olha só Pra você colocar no seu carro, viu? Mas ó, feliz demais Obrigado mesmo aí Por esse carinho O respeito todo que você tem Antes mesmo da gente Receber o convite A gente já tava ali Seguindo, olhando Tudo E quando a nossa amiga Kelly Nos ofereceu Beijo, viu Kelly? Obrigado mesmo A gente não aceitou aleatoriamente A gente tem que saber também A história de vocês E viu o quanto vocês É importante pra nossa carreira também Então, agradecido pelo presente Um beijo pra todos vocês Que são fãs dessa moça E agora, por favor, segue lá Tiago Lima, o cantor Lá no YouTube Tiago Lima Coloca lá Vontades iguais Você vai ver o clipe novo Não é isso? Exatamente Beijo pra você, viu? Beijo É isso aí, galera Um beijão Fica com Deus Estamos juntos e misturados sempre Tchau, tchau, galera Obrigado Deus abençoe, viu? Obrigado Muito sucesso Eu não devia te querer Mas eu te quero sem poder Eu não devia te amar Mas tô te amando sem pensar O que é que a gente faz agora? Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau